E Pato Branco retomou o tradicional desfile de Natal depois de dois anos suspenso por causa da pandemia e surpreendeu os moradores do sudoeste. Mais de 40 mil pessoas assistiram a produção. A retomada foi em grande estilo e com a participação em peso do bloco da inclusão. O cruzamento da rua Itabira com a avenida Tupi, seguindo até a Praça Presidente Vargas, com 11 carros alegóricos envolvendo mais de 300 voluntários. O desfile já tradicional este ano iniciou diferente em luta oficial no município pelo falecimento do empresário Cláudio Petrikoski. A abertura do evento contou com uma homenagem especial a essa personalidade patobranquense que impulsionou o crescimento do município na indústria, esporte e cultura. Foi uma pessoa muito especial. É até difícil dizer sobre ele, sabe? Uma pessoa com caráter inabalável, uma simplicidade, um cara simples, simples em sua essência. Em seu trajeto, o desfile traz as tradicionais canções natalinas, interpretadas por personagens do imaginário infantil, o nascimento de Jesus e de figuras que representam o pato branco e a magia do Natal. Outra surpresa deste ano é contada agora em Libras, pela Tainá. Pela primeira vez, o Natal de Quatro Brancos é realmente um Natal de todos. As festividades de Natal no município iniciou em 1998. Desde lá foram realizados 14 edições. Mas só agora, em 2022, o desfile conta com uma ala totalmente dedicada à inclusão para as pessoas com deficiência. Não é só aquela criança bonita, que anda, que tem que desfilar. O Natal tem que ser incluso, tem que estar todo mundo, porque o Natal é um símbolo da união e representa Jesus. A minha mãe me criou desde pequena, que eu sou uma linda e poderosa e brilhante. Eu queria tanto brilhar nesse Natal inteiro, que esse Natal é para familiares bonitos que eu tenho. Mas o meu coração nunca dispara. Estou aqui para ajudar todo mundo que está aqui comigo. Uma pauta cada vez mais discutida na região sudoeste, na implementação de políticas públicas. Mas muito mais que isso, a conscientização do respeito aos direitos, empatia e visibilidade. Nosso dia a dia, se a gente olha só para a gente e não olha para o lado, a inclusão é tudo, está ali inserida. E se vê a alegria dessas pessoas, é contagiante, nos faz muito bem. Com essa ala da inclusão, nós estamos dando mais um passo na questão da visibilidade, mostrar as pessoas que são invisíveis para a sociedade. Aqui estamos nós, também, uma ala no nosso desfile de Pato Branco. Só que nós estamos dando mais um passo na parte. Tchau! Tchau! Tchau!